Notícias sobre aquele iate que afundou na costa da Itália. Ao todo, três sobreviventes estão sendo investigados pelo naufrágio que deixou sete mortos. Os investigados são o capitão desse veleiro, o mecânico e um tripulante da embarcação. Estão sendo alvo de um inquérito que é pura negligência, homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a promotoria, o fato dos três estarem sendo investigados não garante que alguma acusação formal venha depois a ser apresentada. Mas esse naufrágio intrigou os especialistas em marinha naval. Eles disseram que uma embarcação como esta deveria ter resistido à tempestade por mais forte que fosse.